Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados, tá bom? Esse vídeo ele vai ser rápido, mas eu acredito que vai abençoar vocês muito. Vocês sempre perguntam qual produto vocês iniciarem, quais produtos vocês devem comprar. E aí, eu sempre falo pra vocês o seguinte, você se basear na sua lista mensal do que você compra. Porque se você não tem comércio hoje, se você ainda não trabalha com isso, você quer iniciar, não sabe os produtos que você vai utilizar, eu digo sempre, se baseie na sua lista doméstica. Qual é a lista, o que você precisa, né? Você pensa no café da manhã, no lanche, no almoço, lanche e jantar, certo? E tem muita gente que gosta de tomar um leite, né? Um galzinho antes de dormir. E dependendo de cada lugar, a gente vai ter que usar secunduada mesmo. Porque eu já tentei gravar esse vídeo muito. E tem que ser assim. Dependendo do lugar onde você mora, as coisas consumidas, elas são diferentes. Então, você tendo essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, com certeza você mesmo consegue fazer sua lista. Mas aí, eu fiz uma lista aqui pra vocês, começando pelo material de limpeza. Eu tenho tu aqui pelo material de limpeza, e eu tenho tu pela parte de bombom, tenho tu pela parte de mecearia, tenho tu pelo comércio todo. Quem não sabe o que é tu, geralmente é a pessoa mostrando tudo, né? Em vez da pessoa botar meu comércio, minha parte de bombom, ela coloca tu. Tu pelo alguma coisa, né? E eu dou, assim como uma dica em especial, você assistir esses vídeos, comércios que estão iniciando, meu comércio, as pessoas mostrando minha mecearia, porque você vê ali, enquanto elas mostram, você vê os produtos. Ah, eu ajudei aqui um inscrito a colocar um comércio, com dicas, né? Com o meu apoio, e ele iniciou e tá a coisa mais linda, ele ficou de mandar um vídeo pra mim, colocar aqui no canal, pra compartilhar com vocês. Pra vocês verem aí o início dele, com certeza vai ajudar muito, tá bom? Pode entrar, meu amor, ela te atende ali. Com certeza vai ajudar muito. E eu comecei pelo material de limpeza, né? Eu botei aqui barbeador, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, água sanitária, detergente, que é o sabão líquido, porque aqui tem muitas pessoas que vêm pedir desinfetante, mas ela quer detergente, ela quer detergente, mas é o desinfetante. Porque algumas pessoas não sabem a diferença dessas duas coisas. Então, o sabão líquido, né? E o detergente, que é de lavar a louça. Bom dia, meu amor. O papel higiênico e absorvente, tá? Também, não pode esquecer, bom dia! A pasta de dente, tá ok? A amaciante, acetona, deixa eu ajudar aqui, peraí, parou na acetona e água oxigenada, vende bastante também, amoníaco, algodão, pó descolorante, prendedor de roupa, bombril, que é a lan de aço, né? Que a famosa marca do produto se transformou no nome do produto, porque as pessoas levam outras marcas, mas sempre procuram aqui por bombril, né? E aí, temos a bucha, ou esponja, como vocês podem chamar, que aqui, quando eu mostro os bombons, as pessoas ficam dizendo, ah, isso não é bombom, isso é bala, e aqui, bala é tiro mesmo, bala pra arrematar. Escova de dente e fósforo, não podemos esquecer do fósforo, copo descartável com donete. Essas coisas, elas são essenciais aqui, elas vendem bastante, mas vai depender de região pra região, tá? Na parte de material escolar, eu coloquei as partes simples, não sei como falar pra vocês, mas o essencial, que é cola branca, ou cola de isopor, caderno, pouquinho, né, pra não ser um investimento muito alto, lápis, caneta, borracha, apontador, folha de papel amasso e chamé. E o pessoal tá me perguntando muito por cartolina, tá? E aí, vale a pena você botar um pouquinho também. Tem papelarias que elas vendem bem barato, que dá de você comprar e botar um preço em cima pra você não precisar comprar um pacote por cem, né, com muitas unidades, tem papelarias que vendem assim, tá? E de bônus, de bônus aqui eu botei outras dicas, que é pilhas, giletes, que são a lâmina, que é que o povo chama de gilete, que também é outra coisa que a marca gilete virou o nome do produto, é adesivo instantâneo, que todo mundo chega pedindo o super bonde, mas o super bonde é aquele carinho, então eles levam outra marca, tri bonde, tec bonde, várias outras bondes aí, mas eles chamam de super bonde, que é o adesivo instantâneo, né? Pinça vende bastante, pinça de sobrancelha vende bastante, então é um bônus legal você pensar. Se você ainda não tiver, ainda não tiver pensado nessas coisas, é interessante você pensar, são coisas que é diferente daquele vídeo que eu fiz, que eu não citei nos primeiros vídeos, para começar com o basicão mesmo, então já tem um vídeo no canal sobre isso, tá ok? Agora que a gente já falou, o material de limpeza e higiene pessoal, com a primeira parte, a segunda material... Para a lista, a gente vai pensar na parte da criançada, tá? A parte da criançada é nescauzinho, pipocas ou salgadinhos, biscoitos recheados, pode entrar, meu amor, biscoitos, whey, passatempo, tá? É... Na parte de bombons ou balas, porque aqui eu chamo de bombons, tem lugar que é chamado de balas, pirulito, big big, bolinhas, skis, jujuba, balinhas ou pipas, né? Aqueles bombons de café, leite, tutti-frutti, partilhas, chocolates como cacauzinho, sonho de valsa, serenato de amor, house, trident, disquetezinhos, então são os bombons que mais vendem. E aí, essa técnica dos bombons, ela também serve para a técnica de você abrir mercearia com o que você usa, com o básico. À medida que você tem aqueles que você tem certeza que vendem, vai aparecer crianças, vai aparecer as jovens, vai aparecer adolescentes e adultos, dizendo qual bombons que ele quer. E você sempre usa aquela técnica de analisar se vale a pena investir naquele cliente. Comerciante você tem que pensar bem, você tem que usar bastante a mente se colocar no lugar do clima. E aí na parte da criançada, você também acrescenta os bolos, que é massa de bolo, creme de leite, leite condensado, a criança ama. E também aqui sai bastante aqueles brigadeiros, né? Aqueles, ahn, coisas de colocar em cima do bolo, não sei se eu ainda tenho aqui se já terminou. Então acabou. São aqueles confeitezinhos que a pessoa bota em cima do bolo, e muitas crianças, elas usam até como bombom aquilo, tá? E a parte dos refrigerantes, de preferência o original, que é o Coca-Cola que é conhecido no mundo inteiro, né? Mas é sempre que vão ter aquelas marcas mais baratinhas. Aqui as marcas mais baratinhas é Skin, River, Psyl, né? Então vai dependendo do lugar, tem outras marcas. E aí, você investe nesses refrigerantes. Aqui as duas marcas chefes que eu trabalho, é os produtos da Coca-Cola, e os produtos da River, tá? E os Guaranazinhos de R$1, Guaraná Antártica, que eu vendo bastante aqui também pra criançada. Ele já vem até com o preço estipulado na própria embalagem deles, tá bom? Então, saindo da parte da criançada, a gente vai para a parte mesmo de comida, que é o básico que eu digo pra vocês, pensar no café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar, tá? Café, açúcar, leite líquido, leite em pó, flocão, fécula, ovos, manteiga ou margarina. Aqui, a manteiga, ela é um pouco mais cara, então, aqui não tem muito saída da manteiga, tem a margarina. Só que, quando o cliente chegar e dizer assim, Laura, eu quero uma manteiga, eu não vou dizer, ah, não tem. Aí, o cliente vai embora. Não, por quê? Porque tem muita gente que chama margarina de manteiga, ele quer margarina, mas ele chama de manteiga, porque o nome manteiga, ele é mais utilizado do que o nome margarina aqui. Então, eu sempre digo, olha, tem ali primor e delícia dessa, mas tem aqueles que, quando perguntam por manteiga, é manteiga mesmo, só que são poucos esses, e, às vezes, não vale a pena eu invertir nesse produto. Então, eu tenho a margarina, tá? No caso, as duas marcas que eu uso é primor e delícia. Nescau também, bem legal você ter o Nescau. Então, bora lá. Almoço, a gente vem para sal, arroz, feijão, pouco feijão, tá? Pouco feijão, gente. Feijão já me deu tanto prejuízo, porque, às vezes, ele vem com orgulho, ele vem com carunchos, que o povo diz, e esses são mais peste, eles saem infectando todos os outros produtos, eu já tive prejuízo muito, tem até um vídeo de como acabar com os peruncos, com os gurgulhos, e uma dica bem legal, você colocar na geladeira o feijão, tá? É legal essa dica aí, porque resolve o problema, e não fica afetando as outras mercadorias. Aqui funcionou, tá? Extrato de tomate, macarrão, espaguete, óleo, vinagre, molho pronto, tá? e não podendo esquecer daqueles que são os enlatados, os famosos enlatados, carne de lata, sardinha, feijoada, isso sai bastante, é, e é uma coisa que, se você quiser investir, deixar, é uma coisa que a validade é muito longa, é muito boa, então você se despreocupa, se despreocupa. Coisas que a validade são, gente, a validade, é, de algumas coisas, elas vencem muito rápido, como o trigo, como a própria margarina, como algumas pipoquinhas de criança, então você tem que ter muito cuidado na questão de validade, tá? Pode ir, eu te atendi já já, tá tudo bem? Não, começa a atender, e aí, a gente vai para o jantar, tá? Tem as partes de tempero, acho que eu disse que eu ia para o jantar, mas depois nós jantamos, tá? Que é corante, tempero seco, tá? Essas partes aí de bônus, e, você vai pensar no jantar, macarrão para a sopa, aveia, cremogema, musulã, é certo que essas coisas que eu estou falando, muitas vezes a pessoa é usada em outras partes do dia, muitas das vezes as pessoas que estão dodói, né? Mas aí você vai usando como um dico, o importante é você tê-las, tá? Nissin, sopão, suco, é, no jantar, a gente está falando do jantar, tem muita gente que gosta de comer um cachorro quente, então aqui eu vendo salsicha e calabresa, só que eu vendo de lá, de coisas, é, vocês perguntam muito, então às vezes a pessoa compra a salsicha e o macarrão, para fazer uma macarronada, às vezes compra o pão na padaria, a salsicha com o molho pronto, inventa um cachorro quente, e ela vai precisar do ketchup e da maionese, aqui não é muito utilizado mostarda, mas tem lugar que o pessoal não usa ketchup, usa mostarda, tem lugar que o pessoal usa os dois, então a mostarda eu não vendo, mas dependendo do teu lugar, ela pode ser um item, que precisa ser colocado, né, então a mostarda eu coloquei aqui, a pensar, tá, e gente, na parte de material de limpeza, eu falei aqui, né, o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu sempre dou a dica, para quando as pessoas for iniciar, quando a pessoa for colocar o seu começo, ou ela quiser colocar umas coisas, para ela usar como dica, como dica principal, o fato da sua compra mensal, aquela compra que ela faz no mês, tá bom, e aí, geralmente, tudo que você compra para passar o mês, é o básico que você precisa, tá, e aí, essas coisas que você usa, você usa, é, a técnica, de anotar, e comprá-las, para revender, ao mesmo tempo, que você vai lucrar, com a venda, também, você vai lucrar, economizando, é, nas suas próprias coisas, que você já comprava, então, eu sempre gostei, de querer vender, tudo que eu uso, então, a minha base, é realmente, eu, é realmente, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, o que eu calço, o que eu uso, tudo, e aí, é claro, que o meu negócio, ficou focado, aqui no mercadinho, tá, mas, eu uso a técnica, de comprar, às vezes, por exemplo, roupa, eu vou comprar, mais de seis peças, para ela sair, mais em conta, a calcinha, eu vou comprar, em lugares, que trabalham, com revendas, e aí, você acaba comprando, mais barato, economizando, a economia, ela foi, é o ponto inicial, assim, como é que se diz, além de ser, o ponto inicial, foi, o principal motivo, de, eu ter crescido, sabe, porque, você não pode, gastar o teu lucro, o teu lucro, você tem que, investir, é o segredo, do lucro, investido, é claro, que você precisa, sobreviver, comprar suas coisas, pagar suas contas, e etc, então, você tem que, economizar, nas outras coisas, e, focar, tudo, que você consegue, sobrar, tudo, que você faz, que sobre, do seu lucro, depois de você, pagar todas as coisas, fixas, porque, geralmente, o nosso lucro, vai para onde, vai para as despesas, o nosso salário, vai para as despesas, e, aí, você, economizando, o seu lucro, o máximo possível, para que esse lucro, se transforme, em investimento, para o teu negócio, vai fazer com que você, cresça, tá, a gente, que tem um ponto comercial, a gente, é muito, como é que se diz, procurado, para comprar, ou seja, muita gente, que querem vender, para nós, a gente, tem que ter muito cuidado, para não comprar, desnecessárias, para não comprar, coisas, que elas vão ficar, empancadas, tem muita gente, que fica naquela ilusão, aí, eu vou comprar, tantas caixas, porque, está na promoção, aí, aquela caixa, aquele monte de caixas, eles ficam lá, aqueles fardos de produto, dois meses, três meses, para poder usar, então, não adiantou essa promoção, porque, aquele dinheiro, que está lá parado, no produto, que foi comprado barato, ele poderia, estar sendo invertido, em um produto, que você está precisando, num momento, então, a questão de pensar, em produtos, que mais vendem, a questão de pensar, em produtos, que, você, quer iniciar, a sua mercadoria, vai como você usar, como base, o que você precisa, o que você precisa, se chama, a dor, né, o que, focar no que a gente precisa, o que a gente precisa, é o que a gente tem, que, é, vender, se a gente for pensar, nessa parte, de querer vender, as coisas, da nossa região, porque você é um consumidor, da sua região, o que eu quero dizer é isso, tem muita gente, que não precisa, de muitas coisas, e vendem, tem sucesso nisso, não vão, é, misturar as bolas, não, não estou falando disso, eu estou falando, quando você está, no nosso segmento, é igual falar de fiado, né, no nosso segmento, mercearia, que é uma coisinha, um pinga-pinga, é um lucro-porco, mais que de grão em grão, a galinha enche o papo, no nosso segmento, o fiado não funciona, no nosso segmento, se você for fazer, uma pesquisa, é, no Brasil, você vai ver, que a maioria, dos comerciantes, que fecharam, fecharam, porque abriram, mão para fiado, porque o fiado, é como um buraco, sabe, você abre, e você mesmo, cai nele, você tira a corda, do pescoço, dos outros, e se importa, com ela, então, tem uma dica, muito legal, que é você, ter a maquininha, de cartão, que eu indico, mais, o assunto, não é uma maquininha, de cartão, o assunto, é como você, vender, e eu já tenho vídeo, sobre isso, no canal, eu vou reduzir aqui, mas eu quero te dar, esta base, para você, entender, tá, a lógica, das coisas, então, quando eu digo, para você, começar com pouco, mesmo que você, tenha muito, é o que, comprar poucos, produtos, de cada coisa, atende lá, minha filha, por favor, por quê? Porque você, vai ter um tempo, de reconhecimento, dos seus clientes, eu digo muito, que o cliente, vai, falar para você, o que você, deve comprar, vai dizer, olha, eu queria tanto, comprar algo, mas aqui, eu não acho, eu não uso, essa marca, eu uso marca tal, aí você, tem que entrar, em análise, se vale a pena, investir, no que aquele cliente, está pedindo, mas se baseie, no que você usa, se baseie, como cliente, se coloque, no lugar do cliente, não só, na hora que você, for comprar, mas também, na hora de você, colocar o preço, se coloque, no lugar, do cliente, tá? E aí, eu tenho certeza, que essa dica, vai, vai te trazer, grandes benefícios, porque se, por acaso, aquele produto, que você comprou, que você achava, que vendia, que você ama, ele não vender, você vai poder, fazer propaganda, porque você já usa, você já conhece, se você já entende, daquele produto, então, você é a melhor propaganda, daquele produto, tá? E outra, se você não vender, aquele produto, você vai usar, porque ele é um produto, que você já usa, então, vamos supor, que você comprou, três desses produtos, para você iniciar, é cinco reais, então, ele não vai ficar perdido, ele não vai ficar empancado, porque ele é um produto, que você usa, então, use como base, você, e aí, em segundo lugar, você vai ouvir, o que os clientes, da tua região, eles pedem, para você, e é muito importante, ouvir, os clientes, assista aquele vídeo, aquela palestra, que eu fiz no Sebrae, que são 40 dicas, tá? para você empreender, assista também, aquele vídeo, como a crise, fugir de você, e assista aquele vídeo, abra um comércio, com menos de 500 reais, por quê? Porque aquele vídeo, eu falo que é menos de 500 reais, mas aquele vídeo ali, é uma lição, até para quem tem, cinco mil, cinquenta mil, quanto é o óleo? quatro e cinquenta, tá? Por quê? É, por quê? Por quê? deixa eu ver, você me desconcentrou, eu tô aqui aqui, peraí, só um, bom, então, gente, se vocês ouvirem, essas dicas, que eu tô falando, com certeza, você não vai ter prejuízo, bom, tá? E a dica principal, na hora de você conseguir fornecedores, que eu quero dar esse bônus para vocês, é ligar para o número atrás do produto, e ter o seu estabelecimento aberto, porque eu tenho um vídeo também maravilhoso, que se diz assim, o teu ponto é a isca, e aí, o teu ponto está aberto, e chega vários fornecedores, para te oferecer, mas aí, aí entra o cuidado, o cuidado de você analisar os preços, o cuidado de você não se empolgar, com os créditos que eles dão, e o cuidado de comprar mercadoria é pouco, tá? Porque muitos só querem vender, e às vezes tem pessoas sem noção, que chega aqui, eu tô cheia do produto, e diz, não, mas você não tem a marca tal, e às vezes, para o nosso lugar, onde a gente vende, um lugar, onde é uma área simples, uma área que o povo não consome marcas caras, produtos caros, tá? Ter um monte de marca, só vai me atrapalhar, porque, em vez de eu ter, uma coisa que está precisando no momento, aquele dinheiro está empancado, com os produtos que eu tenho um monte, e aí, acaba prejudicando outros, que outros já ficam bagrais, outros já vencem, algumas pessoas podem não entender, essa parte que eu estou falando, mas com a experiência, você vai acabar entendendo, espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que tire as dúvidas de vocês, tá? E que seja um sucesso aí, esse vídeo para vocês, não esqueçam de comentar, e compartilhar, gente, curtir, agora sim, eu vou mostrar a maquininha de cartão, tá? Porque quem sabe, eu consiga fazer uma venda, e aí, vocês já estão me ajudando, que quem me acompanha mesmo, meu canal, sabe que eu estou passando, por uma situação complicada, lá em casa, a gente não consegue ajuda, pelo fato de eu ter um CNPJ, a gente está endividado no momento, por causa que nossa casa desmoronou, se você não viu, você pode ver o vídeo, a casa de Lauriane, que foi demolida, que teve desmoronamento, foi interditada pela defesa civil, você vai ver um pouquinho do meu caso, tá bom? Então, isso nos acarretou várias coisas, nos pegou de surpresa, realmente, que está passando por um tempo difícil, mas com fé em Deus, que tudo vai melhorar. Então, quem comprar, já vai estar me ajudando aí, e não esqueçam de assistir aquela palestra, gente, que tem 40 dicas para empreender, e que com certeza vocês vão me ajudar muito, compartilhando, e vai ajudar muitas pessoas também, a se firmarem no negócio próprio, porque o nosso negócio próprio, é o que está nos ajudando hoje. A máquina de cartão que eu uso, é a Samap, e a Point Mini, eu comprei essas máquinas na promoção, e eu vou dar o mesmo desconto para vocês, essa daqui era R$ 118,80, e com desconto de R$ 60,00, contando no link abaixo do vídeo, ela fica por R$ 58,80, para você, tá ok? E essa daqui, também está na promoção aí, menos de R$ 60,00, essa daqui é a pilha, tá? A pilha dela dura 4 meses comigo, eu tenho ali, a pilha alcalina, bem ali assim penduradinha, R$ 4,50, e aqui para mim dura 4 meses, uma pilha dessa aqui, tá? E super legal, você usa com celular e internet. Essa daqui, ela é o carregador, mesmo carregador que eu carrego meu celular, geralmente as entradas, são todas assim, ó, tá? E, com descontão, que ela fica R$ 58,80, com desconto de R$ 60,00, que eu vou dar. As máquinas mais avançadas dessa daqui, no mesmo link da Samap, você compra as outras, mas a avançada dela também, estão na promoção. E, eu vou deixar o link da Ponte Pro, que é a do Mercado Pago, e você não precisa nem de celular, nem de internet, nela eu vou estar dando um descontão de R$ 360,00. Em vez de você pagar R$ 700,00 e alguma coisa, você vai pagar apenas R$ 358,00, e uma fraçãozinha, nos links aqui, do Mercado Pago, ofereceu esse desconto aí para vocês, tá bom? E, se vocês quiserem se interessar, são as máquinas que eu uso, aprovo e indico, tá? O vídeo foi esse, se vocês gostaram, curta, compartilha, se inscreva no canal, beijão, tchau, tchau. E, tchau, 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 Obrigado.